Música Olá, a Cenas do Brasil está no ar. No Brasil, milhares de homens, mulheres e crianças moram nas ruas. Essas pessoas sofrem com a invisibilidade social, com a violência física e moral. Muitas vezes passam frio, fome e sede. E para fugir dessa difícil realidade, alguns recorrem às drogas. Para falar sobre esse assunto, estão aqui comigo Carlos Ricardo, Coordenador-Geral de Promoção dos Direitos da População de Rua, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Fabiana Moraes, Gestora Administrativa da Casa Santo André, Organização de Acolhimento às Pessoas em Situação de Rua. Obrigada pela presença de vocês aqui nos Senos do Brasil. Eu que agradeço. Você já imaginou como é não ter um teto para morar? A Helena Pereira é ex-moradora de rua e deu seu depoimento para o vídeo produzido pelo jornal O Tempo. Vamos assistir. Meu pai foi embora com outra mulher, eu era bem pequena. Aí, um primo do meu pai trouxe a gente e soltou nós ali perto da rodoviária. Minha mãe, analfabeta, com seis crianças, sem dinheiro. soltou nós ali. É como se você quer ficar livre de um cachorro, de uma cadela com os cachorros, você leva e solta. E ali a gente não tinha dinheiro e eu comecei a mendigar, sabe? Eu pedia, os caras passavam, eram poucos, mas eu pedia. Eu sonhei em poder tomar leite e comer pão todos os dias. Era o meu sonho. Eu falava assim, quando eu cresci, eu trabalhava, comprava tudo em leite e pão. Eu achava que isso era a solução. Leite, gente. Mas minha mãe era uma pessoa muito batalhadora. Caminhou, achou serviço para capinar lote, horta, lá para o lado do barreiro. Tinha umas hortas lá, não sei se tem ainda. E ali nós achamos um barraco no meio do mato, um barraco que não tinha porta, não tinha janela, não tinha luz, não tinha água. Só as paredes e o telhado. Mas era o nosso castelo. Aí quando eu tinha 13 anos, eu já trabalhava, tinha uma carteira assinada, tinha uma carteira de menor assinada com 13 anos. Quando a minha irmã chegou no meu serviço, eu trabalhava de duas às dez. Aí que eu bati o olho nela, eu falei, é a mamãe, não é? Ela falou, é. Hospital só tem dia que não tinha carteira assinada. Meu pai está vindo aí com os documentos e tudo, aí o médico pôs para dentro. Depois de estar lá dentro, como é que faz, né? Aí colocou a gente num quarto. E nós ficamos à noite lá, de sábado para domingo. Quando foi domingo de manhã, todo mundo saiu para poder ir em casa e eu fiquei com ela. Foi quando ela resolveu ir embora. Eu e minha irmã ficamos sozinhas, ela com 15 e eu com 13. Aí a mulher pediu a casa, que o nosso salário, juntando o meu e o dela, não dava para pagar o aluguel. Aí fomos para a rua, a gente dormia na rua, trabalhava de dia à noite, dormia na rua, lavava a roupa no Rio Arruda, diz que era água limpa ainda. Eu fui violentada muitas vezes na rua, muitas vezes. Apanhei muito na rua. Mas nunca experimentei droga, nunca tirei nada de ninguém. A minha irmã falou, vou arrumar uma pessoa para casar, para ter quem toma conta de nós. Olha só, casou com um garçom que ela conhecia. Aí eu senti que eu estava incomodando. Primeiro eu tentei o suicídio, com 14 anos. Fiquei muito ruim e tudo. Depois eu conheci uma pessoa, 21 anos mais velha do que eu. Fui morar com ele para ter uma casa, para morar. Aí foi outro sofrimento. Era violência sexual, moral, violência psicológica, sabe? De todo jeito. Mas um dia eu criei coragem de sair de casa com meus três filhos. Resolvi transformar isso em amor. Foi quando eu comecei a trabalhar com morador de rua. Primeiro eu comecei nas casas. Aí começamos essa tarefa, aí começou a vir ajuda e tal. Mas eu não contei com isso, eu contei com o nosso próprio recurso, sabe como? Depois eu recebi bastante ajuda da Igreja do Carmo, do Ceasa, tem tudo. Mas no Ceasa, os legumes que vêm, para mim fica difícil que os voluntários forem embora. Para mim descascar fica muito despendioso, entendeu? Então aí a gente está fazendo sanduíche. Faço sanduíche com suco e levo. Levo uma aguinha gelada para eles. Então dia domingo você precisa enviar água gelada. A água simplesmente tem um valor danado. A gente sai rodando debaixo dos viadutos e vai andando. A gente não tem condição de levar bastante, muito, sabe? Eu gostaria de alimentar todos, sim. Mas não. A gente não tem essa condição. Muita gente vai na rua hoje porque eu convidei, veio e conheceu. Eu estou indo. Eu sou contra dar dinheiro. Jamais eu daria dinheiro. Pai de família, por exemplo, você nota que eles, assim, perdem emprego. Eles vão para a rua de vergonha, sabe? De não poder sustentar a família. Quando eu passo assim, eu vejo um irmãozinho ali. Às vezes um colímpio sem nada, sabe? Eles, às vezes, nem água tem. Tem nem água. E a gente tem isso tudo. Teto. Tem um cobertor. Carlos, a Helena conta o que ela passou quando ela vivia na rua. Muitas pessoas no Brasil hoje passam pelo que ela já passou. A gente tem estatísticas de quantas pessoas vivem na rua? A única pesquisa realizada pelo governo federal até então foi realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social em Combate à Fome, em 2008. E ali, no universo de 75 municípios pesquisados, nós identificamos no período em torno de aproximadamente 50 mil pessoas em situação de rua. Hoje a gente sabe que esse número, apesar de não ter o valor exato, mas sabemos que ele aumentou um pouco. E é muito interessante essa história. Ela me lembra um pouco a história de algumas pessoas do Movimento Nacional da População de Rua. Muita gente não sabe, mas as pessoas em situação de rua... Existe um movimento que os representa. E essas pessoas, todos os coordenadores nacionais, eles já estiveram em situação de rua e eles hoje fizeram uma... Eles utilizam aquela vida que eles passaram nas ruas, que foi sofrida, para hoje lutar por direitos. Então, há exemplo da senhora do vídeo, que hoje trabalha com as pessoas em situação de rua, ou, no caso, o Movimento Nacional trabalha na linha da busca por direitos, o reconhecimento de políticas públicas. E eles, assim como outras pessoas, tem também Pastoral Nacional do Povo da Rua e outras entidades, não só trabalham para garantir os direitos dessa população junto com o poder público, como eles nos ajudaram a construir a política nacional para a população em situação de rua. Então, é uma história de superação bastante interessante e que comove todos nós, né? Claro, porque é uma realidade que pode ser superada. Fabiana, ela fala de abusos físicos, de violência, desavenças familiares. Essa é uma realidade comum entre as pessoas que vivem na rua? Isso é recorrente? É verdade. Infelizmente, praticamente 100%, né? Podemos falar, assim, das pessoas que chegam na Casa Santo André, hoje, solicitando o acolhimento, tem uma história de vida, né? Que veio a partir de uma quebra de vínculo familiar e a grande maioria sofreram, sim, abusos, muitas vezes dentro de casa mesmo, né? E na tentativa de fugir disso, procuraram as ruas e, infelizmente, nas ruas, essa situação só veio a se agravar ainda mais. Carlos, a gente vê que tem um processo aí de invisibilização dessas pessoas, né? Muitas vezes a gente passa na rua e já nem repara muito mais uma pessoa que está deitada ali ou, às vezes, você está no trânsito e tem uma pessoa pedindo dinheiro, muita gente fecha o vidro sem nem se dar o trabalho de dizer que não tem dinheiro. A gente tem um processo de invisibilidade social. Como combater isso, assim? Como combater esse preconceito? Bom, primeiro eu gostaria de falar do termo invisibilidade que eu gosto do termo que um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul até que coordenou a pesquisa de população de rua na cidade de Porto Alegre ele fala do termo baixa visibilidade de cidadania porque essas pessoas são muito visíveis naquilo que incomoda a sociedade então as pessoas vêm destacando o medo, né? Colocando estigmas negativos para essa população então ali tem uma visibilidade negativa mas para acesso a direitos, aí sim, é invisibilidade mas mesmo nesse caso a invisibilidade não é total porque já tem olhos de uma parte ainda pequena da sociedade mas já tem, né? Como eu citei, entidades que trabalham em busca de direitos ou para prestar algum tipo de ajuda para essa população mas aí, indo para a sua pergunta bom, o preconceito que se tem com essa população que ajuda a ter essa visibilidade negativa ele é para a gente uma das principais barreiras a gente encontra lugares de pessoas que nunca se manifestaram para nada de repente elas se manifestam nas portas das prefeituras para tentar impedir a construção de um equipamento público que visa atender a população em situação de rua por puro preconceito, por medo eles não conhecem a população em situação de rua verdadeiramente já associam a imagem de que toda população de rua é usuário de droga mesmo se for não é, pesquisas já comprovam isso mas mesmo se fosse já associa diretamente ao uso da droga um estigma criminoso e acham que vão ser assaltados e uma série de outras coisas então, essa é uma grande barreira para combater isso e isso está diretamente ligado com essa visibilidade negativa para combater isso uma das estratégias que a gente tem utilizado no governo federal e algumas entidades como a Pastoral Nacional do Povo da Rua também é com campanhas então, a gente está dando visibilidade para a população em situação de rua de uma forma positiva a gente quer que a sociedade tenha um outro olhar para esse público possam enxergá-los como seres humanos como eles realmente são e aí, nesse sentido a Secretaria de Direitos Humanos já está fazendo uma campanha nas redes sociais o Ministério da Saúde nas redes sociais nos cartazes com as próprias pessoas em situação de rua e com a sua rede de atendimento à saúde Fabiana, como é que você avalia essas ações? e aí eu queria emendar uma outra pergunta que é você representa uma organização de acolhimento às pessoas em situação de rua como é que essas instituições por exemplo, podem ajudar nessa questão do preconceito? nós trabalhamos não só com acolhimento mas também com abordagem social então, o nosso trabalho ele se inicia na rua nem todas as pessoas que estão em situação de rua hoje aceitam o acolhimento já no primeiro contato mas, quando chegam a essa casa de acolhimento uma das coisas que a gente procura realmente trabalhar muito é essa questão da autoestima porque eles chegam lá totalmente derrotados eles chegam totalmente desacreditados e justamente por sofrer isso nas ruas uma vez conversando com um dos nossos acolhidos eu perguntei pra ele o que mais o que mais doía o que mais doeu no período que ele estava vivendo na rua e ele disse exatamente isso que o fato de parecer invisível aos olhos das pessoas de chegar e as pessoas saírem de estar caminhando em uma direção e a pessoa mudar a direção desviar dele então a gente percebe que assim como o Carlos colocou que infelizmente as pessoas tem uma visão totalmente distorcida das pessoas que estão em situação de rua elas não estão lá por opção e tem pessoas que estão em situação de rua hoje que já tiveram família que tem uma formação que são pessoas muito bem esclarecidas e estão lá hoje por diversas situações que isso qualquer um de nós estamos sujeitos a isso então o que nós precisamos mesmo é trabalhar junto a sociedade pra que ela venha verdadeiramente conhecer essas pessoas a Casa Santo André incentiva muito o trabalho voluntário pra que essas pessoas estejam lá mesmo pra que nem que seja pra ter uma conversa com elas né porque vão conhecer as histórias e engraçado que muitos desses voluntários quando tem oportunidade de estar conversando com os acolhidos eles saem de lá falando meu Deus eu não não sabia não eu não sabia que eles eram tão não tão esclarecidos tão tão né que tinha uma história que tinha uma história porque como o Carlos né bem colocou muitos acreditam que a pessoa só vai parar nas ruas porque porque são 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 viciados né porque são né são bandidos e infelizmente nós precisamos trabalhar muito essa imagem junto à sociedade é e quando na verdade como a gente viu no vídeo a Helena conta que ela vivia na rua mas ela trabalhava ela ela tinha toda uma coisa e nessa questão do trabalho tem políticas de incentivo ao trabalho como por exemplo é pra pessoa trabalhar ela precisa ter documentos tem alguma política nesse sentido de incentivar o trabalho a obtenção de documentos tem antes eu vou começar trazendo um dado né a pesquisa nacional é ela já quebra de cara ela já quebra um mito em relação à população em situação de rua que ela trouxe que 70,1% das pessoas que estão nas ruas é desenvolve alguma atividade um trabalho pra poder obter renda né é e apenas 15% que pedia dinheiro como forma de obtenção de renda como principal forma de obtenção de renda então isso aí já quebra um preconceito né que a sociedade tem então é importantíssimo fazendo aí do gancho do que a gente estava falando anteriormente é divulgar a informação né passar a informação pra que as pessoas realmente vejam aquele ser humano que está ali porque elas não veem elas veem uma imagem criada é pré-determinadamente né que na verdade isso é eu escutava na minha infância falar de que o menino que não obedecia em casa ia ser levado pelo homem do saco quem que é o homem do saco o homem do saco é a pessoa que está em situação de rua que naquele saco ali ou ele leva os seus pertences ou ele está catando material reciclável né e aí a gente já é acostumado desde a nossa infância a olhar com medo pra aquela pessoa então fica difícil ser diferente depois de adulto porque eu sou psicólogo sei que essas coisas produzem uma informação até inconsciente depois a gente às vezes reproduz algo que nem sabe porquê agora falando das políticas de acesso ao mundo do trabalho né essa esse é pra nós um grande desafio né e nós estamos atualmente desenvolvendo um projeto com através da secretaria de secretaria nacional de economia solidária dentro do ministério do trabalho né que tem projetos inclusive aqui no distrito federal tem a casa santandé uma das parceiras né que também compõe a rede que é desse projeto que visa que a população em situação de um acesso ao mundo do trabalho a gente sabe que é um perfil bem heterogêneo né com bastante vulnerabilidade e que tem várias dificuldades pra acessar o trabalho e que isso não se dá sem acionar toda a rede então você mesmo citou as pessoas que não tem documentação civil básica então ao fazer uma ação que visa inserção no mercado de trabalho tem que acionar a rede de assistência né e pra poder buscar documentação civil pra essas pessoas né tem que acionar a rede de saúde pra ver quais são os agravos na saúde que a pessoa tem né que alguns deles podem ser impeditivos pro trabalho tem que acionar programas de transferência de renda a rede de assistência social que já faz que já tem uma rede capilarizada aí por todo o Brasil né que faz desde o trabalho de busca ativa nas ruas até um espaço onde as pessoas podem fazer oficinas guardar seus pertences higiene pessoal ao espaço onde ela pode dormir né ter ali o seu o seu espaço de dormitório e também guarda de pertences e tudo mais então a gente junta essa rede né precisa ter um trabalho que visa melhorar a autoestima dessa pessoa e aí nesse caso esses projetos que eu citei da economia solidária tem um alcance nessa linha os de assistência social talvez a gente ainda precisa aperfeiçoar um pouco mais a metodologia né pra essa pessoa acessar e aí a gente pensa na linha da economia solidária com associativismo e cooperativismo a gente pensa também no microempreendedorismo individual né e ainda estamos com bastante dificuldade mas também tá no leque o trabalho formal então não tem como a gente pensar só um desses né e aí temos atualmente sete projetos que estão trabalhando na linha da economia solidária que dispositivos compõem essa rede como é que o governo atua como é que atua a sociedade civil como é que funciona com a tipificação nacional de serviços assistenciais né que veio junto com a política nacional para a população em situação de rua nós temos hoje quatro serviços específicos voltados para a população em situação de rua aí é importante destacar que a população de rua pode acessar qualquer serviço da rede de assistência mas que tem quatro que são específicos tem especificidade para eles que é o serviço de abordagem social que é o que faz o trabalho de busca ativa ele vai ao próprio espaço da rua faz um primeiro atendimento ali um processo de criação de vínculo e inserção na rede de assistência né e também para acesso a rede de outras políticas temos o serviço especializado para a população em situação de rua né ele é ofertado no espaço conhecido como centro pop né que é um espaço onde o pessoal pode guardar pertence lavar suas roupas fazer oficinas em uma série de atividades e também sempre visando aí acessar a rede busca de autonomia né e dois serviços de acolhimento né que é o espaço onde as pessoas dormem que é para servir de moradia temporária provisória né que é o serviço de acolhimento institucional e o serviço de acolhimento em república né a diferença entre esses dois está em relação ao nível de autonomia na república se tem mais autonomia um número menor de pessoas né isso é o que está tipificado e que hoje a gente está em processo de qualificação ela teve uma expansão até o ano passado e neste ano nós estamos num processo o Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fama está no processo de qualificação desses serviços para adequar aquilo que está na política e ao que está tipificado Fabiana a Casa de Santo André é um exemplo de um dispositivo de uma instituição que faz parte dessa rede de assistência atua aí como parceiro do governo como que funciona o trabalho na Casa de Santo André para a gente entender como é que é do momento que a pessoa é abordada depois ela é incentivada ao trabalho como funciona lá bem o nosso trabalho começa realmente com a equipe de abordagem né começa diretamente nas ruas então é feito esse primeiro momento de conquistar a confiança da pessoa que está em situação de rua e às vezes nem sempre ela aceita o acolhimento logo logo no primeiro contato então muitas muitas equipes às vezes relatam que passam às vezes quase um mês ou dois para conquistar essa confiança para convencê-la né a sair das ruas muitas vezes nem aceitam mesmo esse trabalho tem que ser feito na rua mas assim que aceita essa pessoa ela é encaminhada para o nosso NOAPS né que hoje nós temos três que é o núcleo de atendimento psicossocial nós temos um no Gama um em Taguatinga e um no plano piloto então nesse NOAPS nós temos um psicólogo um assistente social né por plantão e é feito esse atendimento inicial para poder identificar qual seria a demanda daquela pessoa e posteriormente ela é encaminhada se possível ela é encaminhada para uma das nossas casas né caso haja vaga e caso contrário nós temos que buscar uma uma outra vaga né em alguma das unidades credenciadas e essa na verdade é uma das nossas dos nossos maiores é uma das nossas maiores dificuldades é a questão da rede para acolhimento hoje em Brasília nós temos aproximadamente 5 mil pessoas morando nas ruas né pessoas que estão em situação de rua e a Casa Santandré hoje dispõe de apenas 220 vagas né é o que o o o o GDF através da da SEDES oferece né e infelizmente agora nós vamos renovar o convênio em outubro sem nenhuma perspectiva de aumento então com 220 vagas nós não conseguimos realizar realmente um trabalho efetivo mas essas 220 pessoas que estão acolhidas hoje na verdade a Casa Santandré acolhe até um pouco mais nós estamos hoje com quase 250 nós procuramos não não fazer da Casa Santandré um depósito de pessoas né porque não basta você alimentar ou oferecer uma cama para que essas pessoas estejam ali e passe três meses ou seis meses ou o tempo que for necessário e saia dali novamente para as ruas e vai gerar um ciclo vicioso né e daqui a pouco elas estarão novamente batendo as nossas portas solicitando um acolhimento e o que nós percebemos é que realmente nós temos programas implementados pelo governo tanto o governo do Distrito Federal quanto o governo federal mas que na prática muitos não não alcançam né os objetivos esperados a gente percebe por exemplo que a falta de oportunidade de emprego para nós para os nossos os nossos acolhidos é um dos fatores que faz com que eles retornem retornem para as ruas que voltem a ser acolhidos duas três ou mais vezes em instituições de acolhimento porque na teoria acaba sendo muito fácil né você parece ser muito tranquilo nós temos sim oportunidades de emprego mas quando chega lá que sabe do histórico sabe que é uma pessoa que estava em situação de rua muitos deles tem algum tipo de passagem na polícia mesmo por furto ou por tráfico ou por qualquer outro tipo de crime cometido então isso já dificulta né e uma das coisas que a gente percebe também né em relação à saúde a gente poderia até fazer um teste né de colocar uma pessoa em situação de rua com o seu saco com um lençolzinho embrulhado e pedir para para ir num posto de saúde tentar conseguir uma consulta ou um hospital eles eles não são atendidos eles em sua maioria eles falam para a gente eles chegam totalmente assim é entristecidos né por esse sentido porque eles chegam nesses órgãos públicos que são né que eles poderiam utilizar por direito também e são totalmente escorraçados né dali eu vou te interromper só um pouquinho porque a gente vai falar sobre saúde ainda é um dos pontos da nossa discussão mas agora a gente vai conhecer a Lúcia Machado ela fala um pouco sobre como é viver na rua o vídeo foi produzido pelo jornal O Tempo vamos assistir sempre tem uma pessoa filmando é a nossa foi a nossa glória foi essa sempre tem porque chega eles chegam assim chegam junto com a viatura militar guarda municipal sem nenhum crachá sem gabon chegando recolhendo barraca essa é monar é gente para dar com pau para poder tirar as coisas do morango semana passada muito engraçado o fiscal chegou aqui para pedir licença para tirar meu papelão eu me entendi como é que é você que já me pegou a barraca que me deu ouveja a polícia me dá ordem de prisão sendo que a lei existia eu não entendo isso é lei eu estou mais segurando a rua que dentro do abrigo porque as pessoas que estão lá dentro que estão responsáveis pelo abrigo a lei é deles então se eles não forem com sua cara você não entra entendeu e tudo que acontece lá dentro de briga de tráfico de droga de tudo eles fazem olho gordo era um lugar porque não poderia ter não é verdade é um preconceito muito sério é preconceito de todas as formas que você possa imaginar preconceito de você estar na rua preconceito da sua rua assim preconceito literalmente na palavra preconceito de tudo dói, dói, dói as pessoas passam assim às vezes e olha o lugar agarra, a bolsa nem todo mandador de rua é marginal essa aqui é a primeira a Suzy é a rainha da casa é lei essa daqui essa daqui eu roubei porque ela foi molestada sexualmente entre os homens eu encontrei o cão e entre os cães eu encontrei os amigos o olhar deles é o olhar de amor mais vale o rosto do que o cristão no rosto eu acho que muita gente gosta de mim mesmo de verdade porque eu nunca fui maltratada aqui assim muito pelo contrário eles sempre tiveram um carinho comigo pelo menos as pessoas que frequentam aqui as pessoas que vêm do dia 1º até o dia 3º no banco as pessoas que não gostam de mim mas eu acho que muita gente gosta de mim entendeu? não estaria aqui 5 anos nesse mesmo lugar a fome na rua tem muito sério eu brinco muito com umas por exemplo com aquela ali ei mãe de santo bom dia isso eu me divirto eu dou minhas gargalhadas eu sou feliz? o que você acha? olha aqui olha bem do meu lado olha aqui olha aqui se eu sou feliz ou não o que você acha? agora a vida é uma caixinha de Pandora né? a vida não sabe sabe ler moço? aperta isso muito bem eu não falo bem porque tu é espanhol? sim de onde? de país vasco eu gosto muito de Castelo de Gaudi Castelo de Gaudi em Barça Lemona seja bem-vinda adoro falar Barça em Lemona graph é volco 30 21 21 22 23 24 25 25 26 20 ich 65 80 25 A CIDADE NO BRASIL A gente vê aí a Lúcia contando que ela é bem aceita na comunidade ali onde ela vive, ela não tem problema com os moradores, mas ela levanta a questão ali no começo do vídeo da abordagem policial. E às vezes a gente sabe que não é só a abordagem policial. Em muitos outros lugares os moradores de rua sofrem com a violência. A gente tem estatísticas dessa violência e como é que as forças de segurança, por exemplo, podem ser orientadas nesse sentido? Olha, hoje nós não temos, assim, o que nós temos de dados sobre a violência da população em situação de rua é os dados do DISC-100, da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, e do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em situação de rua, catadores de materiais recicláveis. Eles pegam as violências de um modo geral e uma coisa que é um pouco contraditória é que a maioria das denúncias que a gente recebe de violência contra a população de rua são praticadas por agentes do Estado. E é uma coisa que a gente vê que reflete um pouco o preconceito que está na nossa sociedade. Então, por exemplo, quando agentes da segurança pública agem de forma violenta contra essa população, a gente vê, por outro lado, que a população demanda isso dos órgãos de segurança. Então, é uma situação bastante difícil. Hoje, nós já temos módulos de direitos humanos dentro dos cursos de capacitação de agentes de segurança pública, guarda municipal, polícia civil, militar. E dentro do módulo de direitos humanos, uma pasta específica que trata da população em situação de rua e de outros públicos vulneráveis também. Então, a gente já começa um processo para poder mudar um pouco essa cultura institucional. Mas a gente sabe que não é fácil. A violência é praticada não só por agentes de segurança, mas também, na verdade, pelas pessoas, de um modo geral. Então, o ser humano, se ele está em um órgão público, ele reproduz o preconceito que está na sociedade. Se ele não está em um órgão público, os comerciantes, eles reproduzem o preconceito e a violência expulsando as pessoas da porta de seus comércios. A pessoa que não quer que a população em situação de rua fique na porta de sua casa, também o expulsa de lá. Então, na verdade, a gente precisa... O trabalho que a gente tem feito na Secretaria de Direitos Humanos é de humanização. Humanização das cidades, humanização do nosso país. Então, para que todas as pessoas possam ser vistas com respeito. Um dia que a gente conseguir isso, a pessoa enxerga que, quando eu agrido uma pessoa em situação de rua, eu estou me agredindo, porque eu estou reproduzindo... Eu estou numa cultura de violência. Então, é assim, a pessoa idosa produz violência contra uma pessoa jovem, que produz contra a pessoa idosa, que produz contra o que está em situação de rua, que discrimina a pessoa que é LGBT, que discrimina o jovem negro. Então, se eu tivesse o olhar para enxergar o outro, eu vi e falaria assim, eu estou discriminando ele porque ele está em situação de rua. Mas eu não gosto que me discriminem porque eu sou negro. Então, por que eu vou discriminar o outro? O que a gente precisa é humanizar. É humanizar as cidades. Aí eu acho que o preconceito acabaria. É um trabalho aí de educação também, né, Fabiana? Com toda a sociedade. E eu acho que a responsabilidade é de todos nós. Porque muitas vezes o morador de rua, ele está tão fragilizado, que ele sofre uma violência e nem denuncia. Mas a gente que assistiu tem o dever de denunciar, né? É verdade. E muitas vezes eles não denunciam até por saber que não vão dar credibilidade para ele, né? Porque se ele chegar em uma delegacia para registrar uma ocorrência, já vai ter aquele pré-julgamento, né? Ninguém vai dar muita credibilidade mesmo para o que ele está fazendo. E a gente percebe que essa questão em relação à segurança pública, né? Que muitas vezes, como foi falado, os agentes de segurança, eles se sentem na obrigação de dar essa resposta para a população a qualquer custo. Nós ouvimos em uma reunião que teve recentemente, uma pessoa falando com muito orgulho que o setor comercial sul estava sendo, seria limpo, estava sendo feita uma limpeza no setor comercial sul. E quando ele falava da limpeza, ele se referia às pessoas que estavam em situação de rua naquele local. E isso preocupa muita gente, porque até que ponto essas pessoas estão sendo respeitadas? Será que as pessoas estão mais preocupadas em higienizar mesmo a cidade? Ou estão preocupadas em resolver a situação daquelas pessoas? Para onde elas estão sendo levadas? Se tiraram elas do setor comercial sul, cadê? Levaram para outro local. Por que elas não apareceram em outro local? Então, tudo isso nos preocupa muito. Então, o que nós precisamos hoje não é de um programa de higienização. Nós precisamos de um programa que venha para dar uma nova oportunidade para essas pessoas. Um programa de recuperação, de reintegração na sociedade. Porque é o que eles esperam da gente. Quando eles chegam nas casas de passagem, assim como na Casa Santo André, eles chegam ali apostando as últimas fichas. Nós somos assim, eles acreditam que nós somos a salvação deles naquele momento. Porque eles não têm mais o que fazer. Tanto que alguns, mesmo que não aceitam, mesmo não aceitando ser acolhidos, eles querem estar ali por perto, eles procuram ficar ali nas redondezas das casas, porque eles se sentem protegidos. Então, nós precisamos mudar essa visão também junto à segurança pública. Eu quero fazer um complemento e até um chamado para a sociedade. Todos podem denunciar. Nós já temos hoje o DISC-100, o DISC-Direitos Humanos. Então, a ligação é gratuita. E se a pessoa não quiser se identificar, é preservado o anonimato. É garantido o anonimato. E assim, a nossa política está em implementação. Então, a gente não tem 100% de eficácia em tudo aquilo que é definido e orientado aqui pelo governo federal. Mas a gente já tem uma série de parceiros. Aqui em Brasília mesmo, em várias outras localidades, as Defensorias Públicas são grandes parceiros. Então, pode-se, com dificuldades de acessar a própria polícia, que muitas vezes ainda tem um nível de preconceito muito alto ali dentro, pode acionar as Defensorias Públicas. O DISC-Direitos Humanos, ele aciona a rede. A sede do DISC-100 está aqui em Brasília, mas ele aciona a rede em todo o território nacional. Então, ele aciona, se precisar, a rede de assistência de saúde, Defensoria Pública, Ouvidoria de Polícia. Aciona a rede que precisar. E a gente tenta, dessa forma, dar um pouco mais de eficácia para a denúncia que foi feita e tentar garantir a proteção dessas pessoas. E nos casos até extremos, nós temos, inclusive, programas de proteção para as pessoas ameaçadas de morte e por aí vai. Carlos, no bloco anterior, a Fabiana mencionou a dificuldade que muitas vezes a população em situação de rua tem de acessar os serviços de saúde. O preconceito vai até o posto de saúde. Infelizmente, muitas vezes elas têm dificuldade de ser atendidas. Mas essa ainda é uma realidade? E o que está sendo feito para mudar isso? Ainda é. E a nossa expectativa é que a gente consiga superar isso rapidamente. O Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e com a Secretaria de Direitos Humanos, lançou no dia 19 de agosto, que foi o Dia Nacional de Luta da População em Situação de Rua, uma campanha. Uma campanha nacional que está tendo sua primeira etapa com a capacitação de gestores técnicos, ou seja, dos profissionais de saúde para que acolham e recebam a população em situação de rua. Isso é um direito, mas devido ao preconceito, faz-se necessário esse tipo de campanha. E, no segundo momento, a campanha com a população em situação de rua para motivar as pessoas a procurarem serviços de saúde. E ela, inclusive, divulga uma portaria desse Ministério, a Portaria 940, que já garante o acesso da população em situação de rua, mesmo sem documentação, mesmo sem comprovante de residência. Então, são trabalhos voltados aí de uma forma ampla para garantir esse acesso sem discriminação, de forma humanizada, como deve ser nos serviços de saúde. É importante, né? Porque a gente tem alguns problemas ligados à saúde que atingem bastante a população em situação de rua. Doenças sexualmente transmissíveis, álcool, drogas, são bem recorrentes, né? Tuberculose, que é um dos mais altos, né? E aí a campanha visa fazer esse atendimento de forma humanizada, e é o direito de todos, né? E a campanha, ela é, inclusive, maior que isso, porque ela pega, é uma linha de campanha que pega vários públicos, então tem para a população negra, público LGBT, mulheres. E, Fabiana, a sociedade civil auxilia aí nessa questão? Porque, assim, muitas vezes, se trata de um problema de informação também, né? Por exemplo, a questão das doenças sexualmente transmissíveis está muito ligada à disseminação de informação. É, é verdade. E, assim, pegando um gancho anteriormente, o que nós percebemos é que a sociedade civil, quando ela percebe que uma instituição é conveniada ao governo, ela é um pouco que se exime, né? Ela acha que, então, não precisa mais participar. Então, nós sentimos isso na pele, porque a Casa Santo André, ela tem 10 anos. E, de dois anos para cá, nós somos conveniados ao GDF. E, após esse convênio, nós sentimos uma queda muito brusca em relação aos voluntários, à participação da sociedade e como, realmente, isso tem sido prejudicial mesmo para o nosso trabalho, né? Porque o convênio existe e nos ajuda, sim, só que o recurso que é destinado, ele é totalmente... Ele já é destinado para determinadas... Determinadas rubricas, né? Como assim, posso dizer. Então, é para pagar funcionários, aluguel de casa, de Kombi. Então, nós não conseguimos, muitas vezes, comprar sequer um medicamento, que nós não conseguimos nem comprar e nem conseguimos, assim, muitas vezes, na própria rede de saúde, né? Então, nós precisamos muito da participação da sociedade nesse sentido. É, a gente vê que tem alguns desafios ainda mesmo para a gente avançar. Essa campanha tem um endereço na internet, né, Carlos? Tem, tem sim. É www.saude.gov.br barra pop rua. Isso, quem quiser mais informações pode... Isso, inclusive, ela tem os materiais todos disponíveis para download. São vários cartazes, tem vídeos, tem muita coisa. Então, convido a sociedade toda para poder divulgar, espalhar isso pelas redes sociais, espalhar as entidades, espalhar pelos seus locais onde atende a população em situação de rua. Vamos somar conosco aí nessa campanha para a humanização do atendimento à população em situação de rua. Com certeza. Agora, a gente vai ver um exemplo de solidariedade. É o que os participantes do movimento The Street Store fizeram nas ruas de Florianópolis. Vamos assistir. Resgatar a autoestima de moradores de rua e pessoas de baixa renda. Isso é Street Store. A caridade, ela tem que ser praticada com o coração, entendeu? Sem ter discriminação social. Ser tratado igual, como você está me tratando. Calor humano. Calor humano. Calor humano. Uma loja de rua, só que totalmente gratuita, sem custo nenhum. Tudo que a gente está fazendo é só para eles. E nós queremos tratá-los assim, com amor, acolhendo olho no olho, dando a oportunidade de ouvi-los. Nessa triagem, a gente está colocando todo o nosso sentimento. Então, a gente está separando por categorias. Tem masculino, feminino, infantil. Por tamanhos. Também tem os sapatos. Temos acessórios. Tudo isso para deixar pronto para o dia, para ser uma ótima ação e as pessoas ficarem muito felizes com aquilo que elas estão recebendo. O Street Store é um movimento de vitrine, que você vai vendo a roupa, vai escolhendo, vai experimentando e vai levando. Cada um vai ter um atendimento próprio. Então, eles vão poder escolher aquilo que eles estão precisando ou aquilo que eles querem mesmo. Mas, onde é que eu vou conseguir uma roupa doada, nova, inteira? Pô, cheirosa, beleza? Não tem como explicar de tom maravilhoso, né? A gente pegar uma coisa para esquentar e não vou pagar nada. O orgulho vindo de volta para eles, sabe? Isso é... Isso não tem preços. Não tem roupa que pague, não tem. Algumas horas que você tira da sua vida, do seu tempo, pode mudar a vida de uma pessoa. E não custa nada fazer isso de vez em quando. O tratamento que você está me dando, e dos irmãos que estão me dando. Se lembrar da gente que está num momento difícil aí. Nessa edição, foram doadas mais de uma tonelada de roupas. Eu consegui cobertor, roupa masculina, calçado, calça, blusão de lã. Olha que peça, esse roupa. Esse mil preços da Emióster. A raqueta, não é? Que... Da hora mesmo. Peguei blusa aqui, porque eu só tenho duas. Essa aqui, outra velhinha. A Street Store, no coração de Floripa, tocou corações necessitados, não só de roupas, mas também de respeito, dignidade e amor. A gente vê, Fabiana, que não é só a roupa que eles recebem, né? A atenção que é dedicada a eles naquele dia, a oportunidade de estar ali conversando com outras pessoas, de ter pessoas se dedicando para eles naquele dia. E aí é mais do que uma ajuda, né? Do que uma doação de roupa. É o começo de uma mudança de cultura que a gente precisa. E como eles valorizam os pequenos gestos. Lá na Casa Santo André, nós temos sempre visitas, né? De instituições, de escolas, de pessoas, né? Que oferecem, digamos, um café da manhã. E um dia, o último café da manhã que nós tivemos lá, depois do café da manhã, um acolhido chegou e falou assim, muito obrigada por tratar a gente como gente. E eu falei, mas vocês são gente. E aí ele, assim, ele com lágrimas nos olhos por conta de um café da manhã. E como realmente faz a diferença? Tanto que o que nós estamos buscando é levantar mesmo essa autoestima deles. Nós oferecemos hoje para eles também um bazar, onde eles podem passar diariamente e trocar, né? Buscar uma roupa nova. Nós temos a Casa de Apoio ao Morador de Rua, que essa não é ligada ao convênio, né? Mas eles podem, as pessoas que ainda estão em situação de rua, elas têm acesso a banho, a alimentação, a trocar uma roupa limpa, né? Diariamente. E tudo isso faz muita diferença na vida deles. É, às vezes o diferencial para ele conseguir um emprego é a segurança que ele sente, é a questão do autoestima, né? A gente, infelizmente, chegou ao final da nossa discussão. Eu quero dar aí um minutinho para as considerações finais de cada um de vocês e para a gente fazer uma avaliação geral mesmo das nossas políticas. A gente está no caminho certo, Fabiana? Nós estamos, sim, no caminho certo. O que nós precisamos, políticas públicas nós temos, nós precisamos fazer com que elas efetivamente funcionem. Nós precisamos efetivamente aplicá-las na vida dessas pessoas. Nós, a Casa Santo André, também, de uma forma independente, tem oferecido um curso de informática, né? Para as pessoas que estão em situação de rua. Então, assim, é uma atitude simples, mas que também faz com que, faz uma diferença na vida deles, né? Nós estamos preparando, estamos qualificando eles para um novo caminho, para uma nova oportunidade que ele terá a partir do momento que ele for reinserido à sociedade. Quem quiser informações, algum contato com a Casa Santo André, tem canais de comunicação? Sim, nós temos hoje o nosso 0800, que é para denúncias, né? Quanto a pessoas que estão em situação de rua ou solicitação de abordagem ou acolhimento, que é o 0800-887-1577. E também o nosso site, www.casasantandré.org.br. Obrigada, Fabiana, pela presença aqui no Cenas do Brasil. Carlos, qual é a perspectiva aí para as nossas ações nos próximos anos e as suas considerações finais, por favor? Bom, como eu falei, nossa política está em processo de implementação. Hoje nós temos 24 comitês de acompanhamento e monitoramento dessa política em âmbito estadual e municipal, além do nosso nacional. A gente considera isso extremamente estratégico para implementar essa política, porque é um comitê que reúne várias secretarias, educação, esporte, cultura, habitação, assistência social, saúde, várias, com a sociedade civil, que trabalha com a população de rua, que já tem essa expertise há bastante tempo, incluindo pessoas em situação de rua, para poder discutir essa política e para poder implementá-la a nível nacional e a nível local. Essa é para a gente uma estratégia que a gente considera que vê a especificidade de cada local com aquilo que já tem ofertado pelo governo federal. E assim, é uma política que a gente ainda está implementando e aprendendo a implementar com essa população. E nós já temos avançado bastante com uma rede de assistência de saúde bem capilarizada pelo Brasil, que agora está no processo de qualificação, e vamos expandir ainda no trabalho-emprego e na habitação. E eu fecho, mais uma vez, reforçando e convocando toda a sociedade para olhar para a população em situação de rua, para conversar, para poder quebrar o preconceito, para poder divulgar aquilo que vê nas redes sociais e achar interessante. Na própria página da SDH sempre tem bastante informação interessante ali no Ministério da Saúde, divulga o material da campanha da saúde, e deixo os nossos contatos aí, que é o site da Secretaria de Direitos Humanos, www.direitoshumanos.gov.br Em caso de violação de direitos contra a população em situação de rua, diz que sem, ligação gratuita, e se não quiser se identificar, não precisa. E o do Ministério da Saúde, que já foi informado também, para poder baixar todo o material aí e divulgar. Tudo bem, muito obrigada também. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre políticas públicas para a população em situação de rua. Agradecemos a presença de nossos convidados, Carlos Ricardo, Coordenador-Geral de Promoção dos Direitos da População de Rua, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, e Fabiana Moraes, Gestora Administrativa da Casa Santo André, Organização de Acolhimento às Pessoas em Situação de Rua. Agradecemos também a sua audiência, a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, youtube.com.br e pode mandar a sua sugestão para o nosso programa pelo e-mail cenasdobrasil.com.br pelo facebook.com.br e twitter.com.br Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri